A obra do canal de integração das vertentes litorâneas tem uma extensão de aproximadamente 130 quilômetros. É a maior obra hídrica do estado da Paraíba e a segunda maior obra do Nordeste. Esse empreendimento tem o objetivo principal de fazer a integração de sete bacias hidrográficas, trazendo segurança hídrica para as regiões entre a bacia hidrográfica do rio Paraíba e do rio Camaratuba. Nesse momento, estamos entregando um trecho de 45 quilômetros de obras de adoção, das quais podemos citar adutoras, canais, aquedutos e galerias. Vamos transportar uma vazão de 10 metros por segundo da barragem Acauã, que é uma barragem que já é contemplada pela transposição do rio São Francisco, e levar essa água para o rio Guriem, rio Camaratuba e barragem de Arassagir. O canal Acauã-Araçagir leva a água para uma região atingida pelo polígono das secas, garantindo um fornecimento adequado para a população. O canal beneficia diretamente 13 municípios e indiretamente um total de 35 municípios. É uma obra estruturante para o estado da Paraíba, onde tem o objetivo de melhorar a oferta de água para a população, no sentido do consumo humano, na piscicultura, na carcinicultura e na produção agrícola. Entendemos que, para vocês, isso realmente traz aquilo que se assemelha a uma liberdade. Ninguém mais precisa ficar defendendo e quem quer que seja para ter água na sua casa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto